Oi meninas, tudo bom? Hoje o vídeo é de comprinhas e recebidos, tem muita coisa legal, coisa da liquidação que eu acabei de comprar Então assim, se você estiver querendo também algo parecido, eu já vou adiantando aí pra vocês E eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo Vou começar com a agenda que eu ganhei da Globo, linda, que é essa aqui A capa toda vazada, aqui dentro é dourado, e a capa foi criada pelo Fernando e Humberto Campana E tá assim escrito Para a criação da capa dessa agenda, nos inspiramos nas ondas eletromagnéticas que propagam a cultura do entretenimento à nossa volta Poxa, muito legal, né? Então, aí aqui tem a agenda normal, alguns dias, e aqui tem um espaço que tem como você aproveitar também E o mais legal é que nos meses assim, sabe? Tem, toda semana tem um código Que aí você baixa o aplicativo no seu celular Que vem assim Aí você vai e passa o scanner nesse código E eu vou mostrar pra vocês Você só aparece agora pra pegar o conteúdo Mas você, ó, já foi Helena já veio aqui, já arrasou, já pegou o conteúdo pra festa Todo mundo já é, já foi maravilhoso Faz o seguinte, seja pontual na próxima vez Eu também não sou, muita gente é Então vem mais rápido, pega o conteúdo E se divirta e seja feliz Tá? Mas vem mesmo Semana que vem a gente se encontra Tchau Então, a Tata Werneck sempre dá um recadinho Como já passou, né? Eu coloquei numa... Eu passei o scanner numa data que já tinha passado Ela deu esse recadinho Quando a gente baixa o aplicativo, ela também explica a agenda Porque ela não somente tem esse calendário no começo Como ela tem páginas em branco, que eu já tô começando a escrever Que aí você faz a sua agenda, escreve suas metas Você pode fazer igual, sabe? Esses cadernos agora de... De tendência e tal Recortar, colar Muito bom, muito legal Eu achei super interessante, super atual E eu tô amando a minha agenda de verdade Eu passo dias, assim Pego revista e fico folheando E aí eu anoto as coisas E agora eu vou começar a cortar e recolar também Que eu gostei muito dessa ideia E vamos lá, professora Fui no site da Melissa Me encantei por uma bolsa E comprei Primeiro eu queria a preta Mas aí não tinha preta Liguei pras lojas daqui Também não tinha Eu tinha esgotado, tudo Nanã E aí uma prima minha, Natália Ela falou Dani, vai na vermelha que você vai gostar Nanã Resolvi comprar a vermelha E tô apaixonada Não queria mais a preta Agora eu não quero mais a preta Eu só quero a vermelha Ela vem assim Nessa sacola gigante E ela é linda Para a praia Olha Linda, linda, linda Parece um coral Assim Tá escrito vermelho Mas é um vermelho Pichado com coral Assim, sabe Ela é linda Tô apaixonada E gostei muito Aí Estava passando No plaza Aqui em Niterói E entrei no site Já tinha entrado no site Da Melissa E aí eu fiquei apaixonada Via Viviane Westwood Não sei se fala assim Mas eu acho que fala Minha sandália Viviane Westwood E Tava ainda caro A sandália era 189 E aí passou Para 139 Não é que seja caro Eu sei que Melissa Tipo, sabe Top e tal Mas Eu acho assim Para mim Que eu não uso muito Sandália de plástico Caro, sabe Eu não uso muito E tal Mas assim Eu me apaixonei por ela Desde que ela lançou Desde 189 E aí Quando eu cheguei no plaza Tava por 94 reais Tipo, 100 reais de desconto E aí eu comprei Vou mostrar para vocês A caixa dela é assim Super linda Viviane E ela É maravilhosa Linda Pode dizer Ó Como ela é linda E o cheiro Muito choroso Gente Muito bom E ela tem um coração Que é o logo do blog Eu tenho tatuagem de coração Quer dizer Eu sou apaixonada por coração E ela é minha cara Muito linda Vou usar muito Essa eu tenho certeza Que eu vou usar muito E pelo preço Tipo, 100 reais de desconto Eu fiquei muito feliz Vamos para a prova Como eu falei de praia, né Da bolsa de praia da Melissa Eu vou falar agora De um biquíni Que eu recebi Maravilhoso Que é da Karogava A parte de cima É a parte de baixo E assim Lindo Eu tô apaixonada Vocês vão ver mais no blog Vocês vão saber Mais detalhes sobre a parceria No blog O sutiã é assim De bojo Com Pra prender E o mais legal Que ele tem uma argolinha Aqui, ó Que aí se você não quiser Prender no pescoço Se quiser prender aqui Tá tranquilo E a calcinha Aproveitei Aproveitei coisinhas legais Gostei muito E foi super baratinho Na blaze Eu fiz a festa Time Tem liquidação Comprei muitas coisas legais Essa bolsa Tava louca por ela Desde que eu fui Cabo Frio Na festa de alto verão Né Que foi da Viva Vida Essa bolsa aqui Maravilhosa Amarela Gente, tô usando já É uma loucura Adorei Aproveitei também Pra comprar Essa camisetinha aqui Que era 39 E agora tá pela metade Né Porque tá tudo 50% Linda, 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 linda Olha Tem rendinhas aqui E tal Muito linda E Como vocês viram lá Que eu fiz O look do dia Eu comprei também Esse vestidinho listrado Que eu vou colocar a foto Até aqui pra vocês Dele Ele fica uma graça No corpo Faço vários looks interessantes Ele era 89,90 Tá pela metade Então, filha Menos de 50 reais Eu levo este Essa blusa aqui Também foi de um look do dia Meu Linda Olha Com a rendinha assim Maravilhosa Ela é super fresquinha Atrás tem esse detalhe aqui Ó Tá vendo Linda E ela foi menos de 50 reais também Porque ela era 89 E agora tá A preço de banana Menos de 50 Apesar de ser de manga comprida Como eu falei lá no vlog Ela é super fresquinha Quem mora na região dos lagos E tipo Passeia na praia à noite Dobra Faz aqui assim Poxa Fica uma graça Vamos pra próxima? Leclips Acessórios Também tá em liquidação Tá tudo muito bom Que vocês sabem Que eu sempre vou lá Né Que eu gosto muito E eu vou começar também Pelo item que eu mais gostei Que foi essa Clutch Toda De paetê Prateada Linda Linda Gente Quero logo Lindo muito Uma colseira De pedras azuis Com vermelho Com cruz E tal E achei na Leclips Não pude deixar De trazer pra casa Esse brinco aqui Também Muito lindo Muito fofinho Podem Babar Também foi Essa aqui Eu comprei no site Porque você pode Comprar no site E retirar na loja E se você quiser Também aproveitar Lá o site Mesmo que você Mesmo você Que mora aqui No Itarói Pra aproveitar O desconto Use o código BlogDaniSalvador Que você vai ganhar Um desconto bem legal Esse brinco aqui Também foi do site Lindo, lindo, lindo Achei super fofo As argolas aqui Também são do site Lindas Com pedra Com essa pedrinha aqui Gostei muito também E esse air cuff Que eu gostei muito Porque Eu Tenho raspado Aqui do lado Tá até Grande já Vou até Ver se eu faço A manutenção dele Se eu fizer E vocês quiserem Vídeo de como eu faço A manutenção Dessa loucura Que vocês me falem E Ele é pra esse lado aqui Eu achei lindo Lindo, lindo, lindo A Carol Doll Me enviou Alguns produtos De maquiagem Me enviou Essa base Da MAC Aquela Famosinha Que você coloca E ela adapta Ao tom Da sua pele Então Nem preciso dizer Que eu tô apaixonada Por ela Inclusive Estou usando O Rubiu Que minha mãe Me pegou Quer dizer Eu dei pra ela Que é esse aqui Lindo Que eu tava louca Por ele Porque eu não vivo Sem um batom vermelho E A esponjinha Beauty Blender Que eu acho que se fala Assim Que é pra passar A base Olha Tá novinha ainda E eu ainda vou usar Ainda vou fazer resenha Ainda vou Tudo pra vocês Tá bom? Vamos pro próximo? A Monde Backup Veio aqui no Brasil Fez uma festinha linda Maravilhosa Na Namblés E eu participei Desse encontrinho Maravilhoso Eu ganhei dela Uma caixa da Sephora Linda E com vários produtos Dentro Muito bons Primeiro Eu ganhei Essa paletinha aqui Que eu mostrei pra vocês Já no blog Já fiz resenha Já fiz tutorial Com ela Que ela é toda De brilho E por dentro Tem cores neutras Então assim Tá sendo uma das paletas Que eu tenho Usado muito E é Com certeza Uma das que eu mais gosto Ela me deu também Esse livinho aqui Que tem um cheirinho Muito gostoso Tem cheirinho Acho que não sei Se é de limão Ou se é laranja Gente eu tenho vários Eu tenho um problema sério Com esse negócio de cheiro Mas eu acho Ai gente Eu não sei Mas é um cheirinho cítrico Muito bom Muito bom Ele é nesse potinho aqui E Ainda não usei Mas assim O cheiro é maravilhoso Então eu acho Que eu vou gostar Ela me deu também Esse shampoo Do Sephora seco Que eu tô doida Pra usar Gente O shampoo seco É muito legal Se vocês quiserem Um videozinho De resenha com ele Mostrando como aplica Só deixar um recadinho Aqui embaixo Que eu faço Tá Bora pro próximo No Natal Eu recebi O batom Da Tracta Blogs Da Ana Farias Que é do blog dela Que é um roxinho Lindo 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 Vou fazer uma resenha Aqui Uma resenha Ó Um swatchzinho Aqui na mão Pra vocês Mas tem resenha Dele lá no blog Ele é assim Ó É lindo E eu tô apaixonada Inclusive Eu usei No ano novo Por último Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar Umas roupinhas Que eu ganhei E outras que eu comprei Pra Chanel Pra quem não sabe É minha chihuahua Minha filha Que eu ganhei no Natal Que eu tô apaixonada Por ela Ela é minha filha Mesmo Eu trato como se fosse Um bebê Ela é Tudo Ela é fofa Inclusive Se você quiser Seguir a Chanel No Instagram É chanelsalvador Underline E ela também tem Facebook Que é uma fanpage É chihuahua chanel Vamos lá Vou mostrar Vou mostrar pra vocês As roupinhas Que eu ganhei E que eu comprei Essa aqui Eu comprei Quando eu comprei ela Quando eu fui lá pegar Eu e minha sobra Passamos numa loja E comprei essa aqui Só que essa roupinha Não dá nela Porque ela é muito miudinha E não deu Tô esperando ela crescer Um pouquinho Pra poder dar Aí eu fui lá Num site da China E eu comprei Esse vestidinho lindo Que eu quero usar Quando a gente for Viajar agora Que eu vou Pra Búzios E tal Vou pra região dos lagos Mesmo Com meu marido E aí eu quero fazer Até um videozinho Pra vocês E tal A gente resolveu Ir pra um lugar Perto com ela Porque o hotel Recebe cachorro E tal Não é tão longe Pra Não dá problema nenhum Com ela E se a gente for Pra um outro lugar Que tiver Pegar avião Ou uma viagem Mais longa Aí eu vou Ver o que eu faço Mas por enquanto Eu quero Só por aqui Pra ficar com a minha filhinha Então Aí Uma amiga minha Ela também tem Chihuahua Só que é macho E ele já cresceu E ela perdeu Umas roupinhas Então ela me deu O nome dela é Isabela Gostaria até de agradecer Bela, adorei Essa aqui Ela já até tirou Uma fotinha pro Instagram Que é fofíssima Essa é linda Só que tá calor ainda E não dá, né E tal Ela é muito miudinha Eu acho que ainda vai Por mais um tempo Então dá pra esperar O inverno, né Essa aqui também Que é Uma Blusinha de golinha Olha que fofo, gente Eu acho que ela vai ficar Muito linda E esse aqui Que é um de Natal Que ela Gente, sério Ficou muito engraçada A bichinha com isso É muito lindo Depois eu vou tirar Uma foto pra vocês Por último Esse shampoo aqui Da Granado Que é pra minha Chihuahua linda De pelagem clara Que é Esse shampoo foi feito Especialmente pra pelagem clara É um shampoo azulzinho Vou até manchar pra vocês Mas ele não mancha o pelo Pelo contrário Tira o manchado Do pelo, né Aqueles manchadinhos amarelos Que às vezes A pelagem branca Fica Ele é especial Ele foi feito Para cães Né Cachorros E tal Pet E Gente, não usa Né Shampoo Seu shampoo Nos bichos Porque faz mal Seu pH É diferente do pH Da pele deles Então assim Dê preferência Pra Shampoo Né Condicionador Especial Especial Virei fã Já era fã Agora virei mais Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Das minhas comprinhas Se você gostou Não esquece de dar um joinha pra mim Se inscreve aqui no meu canal Compartilha pras suas amigas Se tiver alguma dúvida Pode me deixar A dúvida aqui Ou enviar Pra contato Arroba Danysalvador.com Não só dúvida Como sugestões também Tá bom? O meu brinco Os acessórios Que eu tô usando Nesse vídeo São da Leclips Acessórios Parceira lá do blog Que eu já disse aqui pra vocês Né Então se você gostou E tal Passa lá na www.leclips.com.br E faça suas comprinhas Usando o código Blog Danysalvador Tá bom? Muito obrigada Por assistir o vídeo E eu espero mesmo De coração Que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima